Sem corte para o Bolsa Família, a verba do programa está garantida com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E mais, taxa de desemprego caiu em novembro. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. No Rio de Janeiro, o presidente Dilma Rousseff anuncia obra de ampliação do porto da capital fluminense. Investimentos passam de 200 milhões de reais. Veja também, ministros do Supremo Tribunal Federal decidem. Rito do processo de impedimento vai ser reiniciado. Novo site traz o que são fatos e boatos dentro do governo federal. E ainda nesta edição. Museu do Amanhã é inaugurado no Rio de Janeiro. Com 15 mil metros quadrados, foi criado para ser um espaço de reflexão sobre o futuro do planeta. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta quinta-feira o apoio contra o processo de impeachment de mais de 70 representantes dos movimentos populares, sindicatos e partidos políticos que formam a Frente Brasil Popular. Os representantes dos movimentos sociais entregaram à presidenta Dilma Rousseff a posição que manifestaram nas ruas na última quarta-feira. Participaram do encontro 65 pessoas entre políticos, artistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais de diversos segmentos. Somos contra o golpe que está em curso na Câmara, somos a favor da democracia, nós elegemos não só a presidenta Dilma, mas 27 governadores e todos os eleitos devem ser respeitados porque é o povo que votou e só o povo pode tirá-los. Na opinião dos movimentos sociais, o impeachment sem base legal se configura num golpe à democracia. E nós achamos e temos convicção que é pelas mãos dos movimentos sociais que nós vamos derrotar esse golpe. O representante da Igreja Anglicana no Brasil afirma que a participação dos segmentos religiosos é a partidária. O momento que o Brasil vive está em jogo uma questão que eu acho crucial e que as gerações que nos antecederam lutaram para estabelecer, que é o Estado Democrático de Direito. O ministro Patruz Ananias destacou que o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff com representantes dos movimentos sociais tem três objetivos. Primeiro, o compromisso com a democracia, com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito e essa compreensão que nós compartilhamos de que o impeachment não tem base jurídica, não tem base constitucional e, portanto, constitui um golpe. A segunda grande convergência nossa, criarmos as condições a partir da superação da crise política para que o país volja a crescer, para que nós tenhamos desenvolvimento econômico, a retomada da indústria, do comércio, continuando bem a produção agrícola. E terceiro ponto, que nós convergimos também a afirmação das políticas públicas sociais. A taxa de desemprego em novembro caiu. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, a taxa de desocupação no mês passado foi estimada em 7,5%. Em outubro, a mesma taxa ficou em 7,9%. Verdade ou mentira? Você quer saber se o que andam falando do governo federal é correto? Basta acessar o site Fatos e Boatos, um espaço criado para divulgar informações reais. Lá você vai saber, por exemplo, que é boato e os brasileiros só vão poder se aposentar com 95 anos. Quer saber mais? Acesse fatos e boatos.gov.br. O orçamento de 2016 é aprovado no Congresso Nacional e mantém recursos integrais para o Bolsa Família. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Bem, o orçamento da União é a lei que faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece de que forma esses recursos vão ser aplicados. O orçamento de 2016, que foi aprovado nesta quinta-feira, por exemplo, estabelece que para a área de saúde, no ano que vem, vão ser destinados 118 bilhões de reais e que desse montante, 500 milhões de reais vão ser utilizados no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue e o zika vírus. Para a área de educação, vão ser destinados quase 100 bilhões de reais e os recursos para o Bolsa Família estão mantidos em 28 bilhões de reais, como era a proposta original do governo. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que a discussão sobre o programa no orçamento permitiu esclarecer dúvidas sobre o Bolsa Família. Todos os anos nós fazemos um conjunto de cruzamentos para manter o Bolsa Família bem focalizado, ou seja, indo só para quem precisa. Tivemos a oportunidade de mostrar esses controles e, portanto, o esforço que a gente vem fazendo mês a mês para que a gente não tenha gente no Bolsa Família que não precisa. E foi uma oportunidade também para passar para a população e para os parlamentares a informação de que nós queremos continuar melhorando. Bem, o orçamento aprovado hoje, Aline, também prevê receitas do que pode ser arrecadado com a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. O deputado Paulo Pimenta, líder do governo na comissão mista que debateu a proposta de orçamento, explicou por que o governo defende a recriação da contribuição. O mundo vive uma crise e existem determinadas questões que nós não temos controle sobre elas. O país aumentou a exportação esse ano. É verdade. Agora, o preço do minério de ferro caiu 80% nos últimos dois anos. A soja esse ano perdeu 24% do seu valor no mercado mundial. Um barril de petróleo que valia 150 dólares há dois anos atrás, hoje vale 40, 37. Então, como é que você faz uma adequação numa realidade de um país para enfrentar uma crise como essa? É evidente que, eventualmente, você precisa de receita. E a CPMF pode, sim, ser uma receita extraordinária. Até porque, se nós observarmos a execução orçamentária desse ano, a meta da despesa foi cumprida. O nosso déficit, ele se deve não ao governo ter gasto demais. Nós tivemos um condicionamento esse ano na ordem de 90 bilhões. É o dobro do valor histórico de condicionamento. Nós cortamos as nossas despesas discricionárias de 14,5%. Então, por que tem déficit? Porque a receita não se realizou. Bem, Aline, o texto aprovado hoje prevê ainda recursos para aumentar o salário mínimo para R$ 871,00 a partir de 1º de janeiro. O orçamento vai agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Aline. Ok, Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. E atenção, o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família termina amanhã, sexta-feira. Os beneficiários inscritos há mais de dois anos e que não tenham atualizado o cadastro devem procurar o setor responsável pelo programa na cidade onde mora. É preciso levar o CPF ou título de eleitor e pelo menos um documento dos outros integrantes da família. Quem não fizer essa atualização pode ter o benefício bloqueado. A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia para a Investigação de Crimes, como lavagem de dinheiro, foi ampliada com mais quatro laboratórios. A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia, a Rede Lab, engloba um conjunto de laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro e serve para compartilhar experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados financeiros e detecção de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. O acordo assinado promove maior cooperação entre a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral e o Tribunal de Contas da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o órgão gestor da rede. A ideia é haver um ambiente com softwares e hardwares capazes de processar um volume de dados e informações que cruzem e deem substância, substrato, subsídio, para que os investigadores possam enfrentar, identificar, detectar crimes ilícitos e assim instruir processos para enfrentar lavagem de dinheiro, enfrentar corrupção no país. A rede LAB conta agora com 49 laboratórios em todos os estados da federação. Essa rede recebeu até o momento 41 milhões de reais em investimentos. O valor vai ajudar a compartilhar experiências e soluções sobre análise de dados financeiros. Até agora, o investimento permitiu que cerca de 30 bilhões de reais com indícios de ilegalidade fossem identificados. Os novos laboratórios que vão integrar a rede a partir de agora vão ajudar na fiscalização de contas, na recuperação e na identificação de ativos e na recuperação da dívida que os devedores têm com a União. Nós temos hoje um foco muito importante no grande devedor, que no nosso caso é o devedor que deve mais de 10 a 15 milhões de reais. Isso aí é uma quantidade pequena de pessoas, mais ou menos uns 100 mil contribuintes, e da ordem de 800 bilhões de reais. Então, assim, é uma quantidade muito pequena de contribuintes, os valores muito elevados, né? Então, tem uma concentração muito grande de processos e também necessidade da gente trabalhar de maneira concentrada, né? A rede de laboratórios faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, criada em 2006. As regras que devem ser aplicadas no processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff estão sendo votadas em mais uma sessão pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E já temos um resultado preliminar. O repórter Paulo La Sálvia acompanha a sessão no STF e tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Bom, que resultado é esse? Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, se nenhum ministro aqui no Supremo Tribunal Federal mudar o seu voto, a instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff na Câmara dos Deputados terá de ser reiniciada. Isso porque os ministros aqui no Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, entenderam que a eleição da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff na Câmara dos Deputados não poderia ter sido feita a partir de uma chapa avulsa, sim por nomes indicados pelos líderes dos partidos. A maioria dos ministros também entendeu que o voto não deveria ter sido secreto, sim aberto, porque a Constituição Federal não prevê voto secreto nestes casos. Um outro consenso que ocorreu aqui no Supremo Tribunal Federal entre os ministros que votaram nessa questão do PCdoB, nessa série de questionamentos do PCdoB, é que cabe à Câmara dos Deputados apenas abrir o processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff. E ao Senado instaurar e julgar o procedimento, podendo também rejeitar e arquivar o processo de impedimento. Na prática, isso significa que o afastamento do presidente da República, um afastamento que pode ser de até 180 dias, não ocorre automaticamente caso dois terços dos deputados, no plenário da Câmara dos Deputados, aprove o processo de impedimento, mas sim quando ele é instaurado no Senado Federal. O ministro Luiz Anácio Adams, da Advocacia-Geral da União, que acompanhou parte da votação aqui no Supremo Tribunal Federal, defendeu que o Supremo Tribunal Federal reestabelece o papel da Constituição no processo de impedimento. O Supremo está mostrando claramente que, sim, a Câmara tem autonomia, sim, o Senado tem autonomia, mas a Constituição tem mais autonomia que tudo. E o que tem que se preservar são as garantias fundamentais da Constituição, os processos e os parâmetros que a Constituição vem estabelecer desde 88. A batalha sempre foi no Congresso, nunca deixou de ser no Congresso. Mas deixa de ser na Câmara. Mas a questão é que ela deixa de ser uma questão procedimental e passa a ser uma questão de mérito. E no mérito nós temos toda a mão de confiança que nós vamos ganhar porque não há base jurídica para esse processo. Lembrando que a sessão de hoje aqui no Supremo Tribunal Federal deu continuidade à sessão de ontem. E é uma resposta aos questionamentos do PCdoB em relação ao andamento do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O relator desse processo foi o ministro Luiz Edson Fachin, que proferiu o seu voto ontem. E hoje, o restante dos ministros que fazem parte do Supremo também apresentaram o seu voto. No começo da sessão, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, avisou que ainda hoje vai consolidar os votos para amanhã o Congresso Nacional, os deputados, já saberem o que devem fazer em relação à continuidade do processo do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Lassalve ao vivo aí do STF. Muito obrigada, Paulo. Propostas que podem atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do Brasil. Assim, jovens de todo o país discutem até sábado cinco temas na terceira Conferência da Juventude. A participação dos jovens na elaboração de políticas públicas, apresentando ao governo seus maiores anseios e reivindicações. É a terceira Conferência Nacional da Juventude, que é realizada em Brasília esta semana. Para o músico, a juventude pode participar da política e assim mudar a própria realidade. É importante não só para os jovens que já são interessados pelo engajamento, mas para toda a comunidade estudantil. Então, acho que é muito importante, sim, que tenha esse tipo de encontro e que tenham participações não só dos estudantes, mas de outras áreas também, de pessoas que estão envolvidas e sabem do quão importante é a educação para o país. No Brasil, são mais de 51 milhões de pessoas, entre 15 e 29 anos, quase 30% da população. Por aqui, até sábado, quase 2 mil jovens devem passar apresentando os problemas maiores da juventude e as propostas para o poder público. Nesta quinta-feira, os temas discutidos são saúde, esporte, cultura, trabalho e educação. Educação é justamente a maior reivindicação de Débora Honorato, estudante de 23 anos de Porto Velho, Rondônia. Ela faz parte de uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos com jovens que moram na periferia. Trouxemos e vamos discutir aqui, está sendo discutido agora nos grupos de trabalho e em várias mesas. Temos todo um organograma aqui na conferência e, com certeza, essa é uma das principais pautas. A melhoria da periferia, a integração do jovem da periferia para que ele entenda que ele é um ser humano com direitos também e que ele tem direito de crescer na sociedade e de fazer parte de um grupo, não como alguém estigmatizado, mas como um ser humano. O estatuto tem 11 eixos, temas principais que estão sendo discutidos pelos jovens da conferência. Propostas de todo o país estão sendo avaliadas. Ter jovens participando dos processos políticos significa a gente poder também transformar a política. Fazer da política um espaço mais coletivo de decisões que venham de baixo para cima, das comunidades, dos bairros, onde as pessoas vivem. E a gente tem uma expectativa que a gente possa construir um plano nacional de juventude para os próximos 10 anos que consiga contemplar todas as demandas das políticas públicas que já foram asseguradas como direitos do estatuto da juventude, mas agora precisam se transformar em programas e políticas de Estado. O Cidadão conta com um novo canal para fazer sugestões, elogios e até reclamações na internet. A Controladoria Geral da União criou um site que reúne ouvidorias dos municípios, estados, do Distrito Federal e da União, onde é possível apresentar esse tipo de manifestação. Desde que foi criado em dezembro de 2014, o site ouvidorias.gov.br já recebeu mais de 19 mil manifestações entre denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. Cada uma dessas manifestações é monitorada e que o tempo médio de resposta é de 12 dias. O prazo nosso a gente está cumprindo, está em média de 12 a 13 dias. O prazo normativo é de 20 dias. Então, por aí a gente monitora essas datas e vamos passar a monitorar também a qualidade de respostas. Assim que o internauta entra na página eletrônica, ele se depara com essa tela. Aí ele precisa escolher que tipo de manifestação ele quer fazer. Por exemplo, reclamação. Aí ele clica aqui no quadrado laranja. Aí é só procurar para qual órgão ele quer fazer a reclamação. Por exemplo, a Advocacia Geral da União. Sobre qual assunto ele quer falar. Por exemplo, reclamar de algum agente público. E aí ele só precisa escolher sobre qual órgão ele está reclamando. Depois é só apertar em avançar. Tudo isso é feito de maneira transparente com o acompanhamento do cidadão. O sistema ele facilita demais a resposta, né? Porque o cidadão ele entra, quando o cidadão entra ele recebe um número de protocolo que ele pode acompanhar o andamento dessa resposta. Até agora, 75 ouvidorias usam esse canal para responder o cidadão. Todas elas de órgãos ligados ao governo federal. Mas o ouvidor-geral da União explica que o canal já está aberto para receber órgãos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Houve o interesse deles nessa ferramenta. De maneira que ela é construída em software livre, de forma colaborativa. A gente pode distribuir isso, além de regulamentar todo o trabalho nosso. E a facilidade que tem para o cidadão de a gente ter um padrão de recebimento dessas manifestações. Nós vamos ao vivo agora com a repórter Carolina Rocha, que está no Rio de Janeiro. Ela vai acompanhar a inauguração do Museu do Amanhã, que será feita pela presidenta Dilma Rousseff. Bom, Carolina, uma boa noite para você aí no Rio de Janeiro. Bom, é mais um espaço cultural para os turistas e também para os moradores aí da cidade? Boa noite, Aline. O Museu do Amanhã é um espaço de ciência, de informação, manifestações culturais. E é um dos legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para a população do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff está aqui neste momento. Ela já conheceu a exposição permanente. E ela chegou aqui, Aline, de VLT. O VLT, que tem investimentos do governo federal, ele faz a integração da área central aqui do Rio. E para aqui, bem na porta do museu, foi aí que a presidenta testou um dos bondinhos. O VLT, ele tem investimentos de mais de 530 milhões de reais por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já o Museu do Amanhã tem investimentos da FINEP, a Empresa Pública de Fomento a Projetos de Pesquisa, projetos culturais, 2 milhões de reais. Além disso, a Lei Rouanet também autorizou a captação de mais de 27 milhões de reais em patrocínio. As empresas podem patrocinar e deduzir esse valor aí no imposto de renda. O Museu do Amanhã, ele faz parte dessa região central do Rio, que está sendo revitalizada, já foi batizada agora de Porto Maravilha. E falando em Porto, a presidenta Dilma, assim que chegou no Rio de Janeiro, pouco depois das 6 da tarde, assinou a ordem de serviço do início da segunda fase de dragagem do Porto. Essa obra aqui é muito importante porque vai permitir que navios maiores, com mais de 300 metros de comprimento, possam atracar, o que vai aumentar a competitividade das importações e exportações brasileiras. O valor total da obra é de mais de 200 milhões de reais nessa segunda fase, sendo que a primeira fase começou em 2014 e somou por aí 5 milhões de reais. Aline. Ok, Carolina Rocha com informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho aí para toda a equipe. E agora você vai ver a reportagem que a Carolina Rocha fez sobre o Museu do Amanhã. Nasceu na Baía de Guanabara o novo símbolo da cidade do Rio de Janeiro. De longe, a arquitetura já desperta curiosidade. Uma nave futurística? O esqueleto de uma baleia? Ou ondas do mar? Desde o início, está revelada a missão do Museu do Amanhã, levantar perguntas. O edifício de 15 mil metros quadrados foi criado para ser um espaço de reflexão sobre o futuro do mundo. O Museu do Amanhã é um museu de ciência, mas é um museu de ciência aplicada. Ou seja, a gente não quer apenas mostrar como a ciência funciona, como é que ela descobre a energia da natureza. A gente quis usar os recursos das ciências contemporâneas para poder contar uma história. A história dos amanhãs possíveis. O foco no futuro começa pelo próprio prédio, projetado para ser o mais sustentável possível. O teto é formado por placas solares para gerar energia. O sistema de resfriamento é feito pelas águas do mar. Na exposição permanente do Museu do Amanhã, a ideia é, primeiro, conhecer a história da humanidade desde a origem do universo. Para entender os conceitos mais difíceis, como as teorias do movimento, por exemplo, o museu apresenta instalações artísticas como essa, que mantém no ar dois tecidos apenas com a ventilação. Recursos multimídia e muita interatividade convidam o visitante para se aprofundar nos temas de interesse. A palavra de ordem é vivenciar. Aqui, por exemplo, o museu propõe uma reflexão sobre o quanto o consumo pode impactar o meio ambiente. É o jogo da pegada ecológica e ele consiste em uma série de perguntas sobre o seu estilo de vida. Eu já respondi, por exemplo, quanto de carne eu consumo por semana, de eletrodomésticos que eu compro por ano. Nessa última pergunta, ele está me perguntando quantas horas por ano eu viajo de avião. Depois de responder, é só ver o resultado. 1,91. E não foi nada bom. O índice revela que se todas as pessoas do planeta tiverem um padrão de consumo, como o que eu respondi aqui, seria preciso quase dois planetas Terra para suprir a todos. Depois do diagnóstico, o museu ainda propõe soluções para mudar o estilo de vida. Nós procuramos atender ao espectro mais amplo possível de audiência. Então, de 8 a 108, a gente espera poder oferecer um tipo de vivência para os visitantes. Uma vivência que seja transformadora do seu entendimento e, quem sabe, até transformadora do seu comportamento. O Museu do Amanhã faz parte de um projeto maior da Prefeitura do Rio para revitalizar a região portuária que ficou abandonada por quase 50 anos. Trazer à luz esse patrimônio é uma forma também de atrair pessoas para viver nessa região, de chamar a atenção de que o Rio de Janeiro tem mais do que, com todo carinho e respeito, tem mais do que Cristo Redentor, pão de açúcar e praias para mostrar. Tem uma história muito rica, tem um conjunto de equipamentos culturais muito rico. Para fazer a integração de toda essa área revitalizada, o Rio vai ganhar um novo meio de transporte. É o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, que vai passar bem aqui no meio da Praça Mauá. O VLT vai fazer a ligação com os metrôs, trens, linhas de ônibus, rodoviária e até o aeroporto Santos Dumont. O Museu do Amanhã abre as portas para o público neste final de semana, com uma grande celebração na Praça Mauá. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.